É, todo ano o Marcelino, do nosso comerciário, o Luiz Bispo, vem sempre pedir reforço para o comércio de Itabaiana, que é um comércio de empreendedor. E a tendência aqui no mês de novembro e dezembro, aumenta a circulação de pessoas comprando, vendendo. E se nós tivermos mais segurança, é melhor para nós todos. Então, todos os anos eles se preocupam com isso, vem aqui, marcando conversar com eles e ver o que podemos fazer para que possa dar uma segurança melhor ao nosso comércio. Vim pedir apoio, né, para esse final de ano, que o comércio é muito forte, aparecem muitos visitantes, pedir um apoio para um reforço policial no centro comercial de Itabaiana, para justamente dar tranquilidade aos comerciantes, aos clientes, né, que vai visitar Itabaiana. Então, como ele é filho de Itabaiana, Luciano Bispo, né, a gente veio pedir um apoio aí para ver se ele ajuda a gente a melhorar a segurança do nosso comércio.